E quem está de volta é Sara Cristine com novidades sobre o Festival de Cinema no Meio do Mundo, que acontece amanhã. Não é isso, Sara? Olá, Lucas! Voltei agora para falar do FestiSim. O Festival de Cinema no Meio do Mundo, esse ano de 2022, está com programação presencial e virtual também. O circuito do festival esse ano começa na capital João Pessoa, amanhã, dia 24, e se estende até a quinta-feira, dia 26. O tema é celebração e aprendizado, tendo também como pauta o centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Entre as mostras estão Brasil, Internacional, No Meio da Noite, Animação, Longa-metragem Ficção e Longa-metragem Documentário. Essa edição celebra os 80 anos dos atores paraibanos Fernando Teixeira e Zezita Matos, contemplando uma grade de filmes relacionados às carreiras dos dois artistas que tanto colaboraram para o engrandecimento e divulgação do audiovisual paraibano. O festival acontece no Cine Bangué, localizado no Espaço Cultural José Lins do Rego. Se você se interessou e quiser saber mais dessa programação, é só acessar o site deles, que está aparecendo aí na sua tela, ou também as redes sociais, como por exemplo o Instagram, arroba FestiSim. Se você não conseguir acompanhar essa edição de João Pessoa, o circuito se estende pela Paraíba, na cidade de Cabaceiras, Princesa Isabel, Areia de forma virtual e muito mais. Então vale a pena ficar ligado nesse festival. Volto com você! Obrigado!